Blocos Lefeiros 2017. Tá com preguiça? Junte-se a nós! Céu azul, destino das estrelas, onde o vento sentiu a cor E a vida volta pra viver Sabor de mel vermelho, que perfume, sou louca por você E a vida volta pra viver Essa constelação de luz neon Era só de um barco de maçã que vem pro céu Oh, 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 oh Agora a nave não vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Viver pro céu Oh, 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 oh Viver! E volta pra viver No caldeirão do amor Volta pra viver Na ilusão da dor Volta pra viver No rio de lágrimas Volta pra viver No caldeirão do amor Volta pra viver Na ilusão da dor Volta pra viver Volta pra viver No rio de lágrimas Céu azul, destino das estrelas, onde o vento sentiu a cor E a vida volta pra viver Sapor de mel vermelho Sapor de mel vermelho que perfume Sou louca por você E a vida volta pra viver Essa constelação de luz neon Era só de um barco de maçã que vem pro céu Ai, 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 cai ô Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Viver pro céu E vem Viver! Vem! E volta pra viver No caldeirão do amor Volta pra viver Na ilusão da dor Volta pra viver No rio de lágrimas E bota pra beber no caldeirão do amor E bota pra beber na ilusão, na dor E bota pra beber no rio de lágrimas E bota pra beber no caldeirão do amor E bota pra beber na ilusão, na dor E bota pra beber no rio de lágrimas E bota pra beber no caldeirão do amor E bota pra beber na ilusão, na dor E bota pra beber no rio de lágrimas E bota pra beber no caldeirão do amor E bota pra beber na ilusão, na dor Torta pra beber no rio de lágrimas Torta pra beber no caldeirão do amor Torta pra beber na ilusão da dor Torta pra beber no rio de lágrimas Vamos embora! Isso é banheiro! Gênero, só setenta e setenta Mais uma! Puxa minha guitarrinha! Isso é banheiro! Blocos Mestruíros 2017 Tá com preguiça? Gente, se anões! Já adoro! Se joga! Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer, de prazer Eu já jurei por Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Simbora! Arerê, um hobby, um hobby, um love com você Arerê, um hobby, um hobby, um love com você Arerê, um hobby, um hobby, um love com você Ei, 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 ei Alerê, o Roby, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby, o Roby com você Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer Eu já jurei por Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde vou, qualquer lugar Já fiz de tudo, prepara comigo Um, dois, três Alerê, o Roby, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você Mais uma vez comigo assim, ó Alerê, o Roby, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você Alerê, o Roby, o Roby com você É, menino, vamos eletrizar esse negócio aqui agora Vai! Tá bonito demais! E você manda caro elétrico Ui, 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 ui O céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor A vida rota pra ferver Sabor de mel, tempero de perfume Sou louco por você Mas a vida rota pra ferver Nessa constelação de luz de honra Herança de um batom cor de maçã Gritei pro céu Ui, 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 ui Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Ui, 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 ui Volta pra ferver O caldeirão do amor Volta pra ferver A ilusão, a dor Volta pra ferver Um rio de lágrimas Volta pra ferver O caldeirão do amor Volta pra ferver A ilusão, a dor Volta pra ferver Um rio de lágrimas O céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor Mas a vida rota pra ferver Sabor de mel, tempero de perfumes Sou louco por você Mas a vida rota pra ferver Essa constelação de ilusion Herança de um patô cor de maçã Gritei pro céu Oioioioioio Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Vamos embora, levando, levando, levando Eu disse vossa pra ferver O caldeirão do amor Volta pra ferver A ilusão, a dor, um rio de lágrimas O caldeirão do amor, a ilusão, a dor, um rio de lágrimas O caldeirão do amor, a ilusão, a dor, um rio de lágrimas Ela viaja no reggae e pira no rock Se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau No som do Davi Guetta Internacional Mas quando rola o safadão, essa gatinha pira E pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatato, o tom tá pisadinha Essa novinha já começa, vem maninha, vem, vem, vem Devagar, 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 devagar Desce até embaixo, vai crescendo, vem Gostosinho, hein Devagar, 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 devagarinho Vai descendo, vai descendo, vem, vem, vem E ela sobe na cadeira, brincadeira, meu irmão Desce até o chão, e desce até o chão E ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, desce gostoso Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo, mãe, vem Tudo nosso, hein? Ela domina o funk, ela gosta de rock Ela viaja no reggae e pira no rock Se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau No som do Ney Vigueta Internacional Mas quando rola o safadão Essa gatinha vira e pede uma tequila E começa a beber E quando entra o ratatado com a pisadinha Essa novinha já Vem, mãe, vem Devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo Devagar, 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 devagarinho Vem, mãe E ela sobe na cadeira Brincadeira, meu irmão Desce até o chão Vai, desce até E ela sobe na cadeira E começa a rebolar E desce devagar Vem, vem, descendo, vai Devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo E desce gostosinho Devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo Desce, desce E devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo E desce gostosinho E devagar, 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 devagarinho Suiga aí! Suamusica.com Blocos Lefeiros 2017 Tá com preguiça Junte-se a nós